Conselho-Ministro Nomea Lucas do Carmo da Silva, da Autoridade Nacional Expo Dubai, Tinarim Rua Ronolo. Governo de Rússia encontra o Conselho-Ministro Nebe-Presídio e o primeiro-ministro Tauru Matarua, que é a Palácio Governo de Lili. Quarta-feira, semana, aprova o projeto Resolução do Governo. Nebe apresenta o ministro Turismo e Comércio na Indústria, José Lucas do Carmo da Silva, com a alteração da rua para a Resolução do Governo. Nomea o Ronolo para Tinarim Rua Sanolo recensia. Laurence Sanolo recensia, de Fulanzinho, com a nomea José Lucas do Carmo da Silva, da Autoridade Nacional Expo Dubai, Tinarim Rua Ronolo. Conselho-Ministro Mons, hoje, aprova o projeto Resolução do Governo União. Nebe apresenta o ministro Turismo e Comércio na Indústria, com a nomeação da Autoridade Nacional da Expo Dubai, que vem direto. A alteração do Neném, o senhor ministro Rássic, que assume o cargo de essa Autoridade. O ministro Turismo e Comércio na Indústria, Neyamonso acumula a função da Autoridade Nacional da Expo Dubai. A alteração do ministro Turismo e Comércio e Indústria, Zé Lucas do Carmo da Silva, substitui Francisco Calo Badolai. Antes do 8º Governo, nomeia Francisco Calo Badolai, a Autoridade Nacional Expo Dubai, e a Tinarim Rua Sanolo recensia. A Lei Neném, em encontro do Conselho Ministro Nemoz, ministro de Transporte e Comunicação, José Agostinho da Silva, apresenta a opção Sira Político, Legislativa Sira com a alteração da Roluc, Decreto-Lei, Número Sanolo, Rácea Lima, Baratina, Rimbua Sanolo, Rácea em Rua, Lourão Rua Nolo, Rácea Ualo, Fula Março, com a regulação do setor de telecomunicação, no criação de regulamentos, Rússia Atos, Regulação Administrativa e Setor Telecomunicação Sira. Repórteaz-se bem-vindos em Menezes TVA.